Olá pessoal, sou o Engenheiro Luciano e estou aqui para falar para vocês que está chegando o final do ano. Que tal vocês terminarem o ano e começar o ano com a casa nova? Então venha até nós, vamos fazer a realizar esse sonho de final de ano com a sua casa própria e começar o ano de 2021 com a casa já construindo. O que vocês acham? Entre em contato comigo no telefone abaixo e vamos ajudar a realizar seu sonho. Construtor União, você sonha, nós realizamos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma